Eu gosto mesmo, mas você vai querer a banda mesmo, né? Eu sou o melhor, o melhor é bela, pô. Melhor é malvado do mundo, tem um que tem melhor que eu. Ele tá com a minha, ai. Ai, eu tô chique. O cara, deixa eu salvar só pra eu pegar aqui, mano. O cara, deixa eu salvar só pra eu pegar aqui, mano. O cara, deixa eu salvar só pra eu pegar aqui, mano. Ai, picadilha, maloqueiro, navalha no belo, eu vou... Meu Deus do diabo. 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 Tchau.